O Master System marcou seu início no Brasil Em setembro de 1989 O console atingiu um grande sucesso em Terras do Piniquins O seu preço original era alto para os padrões da época O Master System era vendido a 1500 cruzados novos Acompanhando dois jogos O console tinha o Master Club Que era também representado pelo programa Master Dicas Nos intervalos da sessão Aventura Pensando nisso, eu decidi selecionar 5 jogos Com os melhores visuais do Master System Caso algum game que você goste tenha ficado de fora Deixe nos comentários Quais jogos e quais são eles No Master System também foi lançado o conhecido Deep Duck Trouble As diferenças entre os dois jogos do Master são várias Eu diria que apenas os personagens se manteve Visto que até a mecânica, inclusive os sprites de Donald é diferente Assim como o Deluxe Dive Carp em Deep Duck Trouble Podemos escolher por qual fase começar Cada uma das etapas precisa ser cumprida para uma fase final Surja no jogo e finalmente acabe Donald desta vez não tem armas Mas pode dar belos chutes em pedras E mandá-las na força dos inimigos Além disso, chutar baús também é necessário Para se coletar energia e itens de ponto no game Nas formas de ataque Não existem problemas quanto aos controles Mas na hora dos saltos a coisa pode se complicar um pouco Donald requer uma distância para poder soltar de grandes buracos O que pode ficar tremendamente agoniante Quando se tem pouco espaço para se soltar de um desfiladeiro Por exemplo, junte-se a maldita fase do gelo E poupar a vida acaba sendo uma tarefa difícil Assim que termina de explorar uma fase É apresentado o chefe Mas não são chefes comuns Aqui o lance é correr deles Desviando de tudo do cenário A maior criatividade do jogo se encontra nisso Alguns chefes como o tubarão foram bem pensados E dão uma boa variedade na jogatina Que muitas vezes acaba se tornando cansativa Em alguns jogos desse tipo Os gráficos de Jurassic Park são ótimos Como é de se esperar Muitos dos locais por onde você passa são selvas Mas o jogo apresenta algumas variedades Como fases Ao lado do rio e instalações ao redor da ilha Para explorar Bem como algumas florestas Para um jogo de Master System O gráfico é sensacional Há uma série de pequenos detalhes Para apreciar ao longo da aventura Durante uma fase Um forte vento sopra E Jurassic Park consegue tornar tudo mais convincente Por ter árvores e galhos balançando Folhas voando E nuvens passando rapidamente no fundo Em cavernas Você pode notar gotículas de água no teto Enquanto ao lado de um rio O dinossauro comendo uma carcaça Pode ser afugentado A animação de Dr. Grant é excelente E conta com muitos quadros Enquanto ele corre, asteja, atira e salta Os sprites para cada dinossauro Todos são bem animados e a movimentação deles é bem bacana A maioria corre e salta Tentando morder o Sr. Grant Se chegar muito perto Um dos jogos desse gênero mais cheio de ação originais Que já joguei no console O que espreme toda a capacidade que o Master System possuía Se você for fã do sistema E não tiver jogado Não perca essa oportunidade Se já jogou É uma boa hora para aproveitar E jogar novamente esse clássico dos 8-bits Os designs de fundo de Fantasy Zone 2 Estão ainda melhores que no primeiro jogo E mostram gráficos mais coloridos do console Os visuais e tem cores vibrantes Realmente saltam na tela E dão ao jogo Seu charme e personalidade únicos Cada nível é muito distinto em aparência E até mesmo Em várias áreas dentro de cada nível Mostra muita variedade Os chefes também são um pouco mais imaginativos Dessa vez Alguns são enormes em tamanho Especialmente considerando que este é um título de 8-bits Há um pouco de cintilação E desaceleração em certas partes do jogo Mas considerando qual visualmente ambicioso o jogo é Um preço pequeno a se pagar ao longo prazo Um game que se destaca pelas suas cores vibrantes E riqueza visual impressionante Parecendo um desenho animado A série Castlevania já esteve em vários consoles Inclusive no Mega Drive E hoje é mundialmente conhecida Mas no final dos anos 80 e começo dos anos 90 Quem quisesse conhecer a saga da família Belmond Nos videogames Era obrigado a comprar o console da Nintendo Esse monopólio prejudicou os outros sistemas E especialmente o Master System Que não podia contar com o título mais popular da era Como Castlevania Para resolver essa carência nos 8-bits da SEGA Ela lançou em 1992 O Master of Darkness Um jogo de plataforma 2D Que segue fielmente o que era ser um Castlevania Os gráficos são muito bem feitos Com cenários de fundo cheios de detalhes interessantes E bem variados Muitos deles Inclusive com animações De árvores ou nuvens se mexendo Tochas e lamparinas acesas Entre outros pequenos detalhes Que dão ainda mais vida ao jogo Algo que não era muito comum Na geração 8-bits Em sua maioria contava com telas estáticas Ao fundo Com a cor apenas Mas O que impressiona no jogo É sua riqueza no visual dos cenários Abusando dos detalhes E nos elementos simultâneos na tela A jogabilidade do Aladdin divide opiniões Mas o que é inquestionável É que este game está entre os melhores do Master No quesito visual O protagonista tem animações fluídas A maior parte dos cenários são ricos em elementos E a fase em que Aladdin corre pelos telhados Tem um efeito que simula um 3D bem impressionante Este é facilmente um dos títulos do Master System Mais impressionantes Todos os personagens e níveis parecem Estão exatamente como num filme A animação de Aladdin É em rotoscopia E é muito bem É elogiado em pressupécia Cada movimento parece realista Seu cabelo até cai Enquanto ele anda Ele balança os braços ao tentar se equilibrar E há tantos outros pequenos toques e detalhes legais Uma parte específica É ser observada É quando o Aladdin joga seu macaco Abu No rosto de um cara E genuinamente muito engraçado Algo que você normalmente não vê Em um jogo de Master System E é facilmente são os cronos de fundo Animados em várias camadas Ou seja, o Parallax Scrolling Por outro exemplo No primeiro nível Os edifícios ao fundo tem um efeito 3D E giram à medida que você passa por eles O que é muito impressionante No ponto de vista técnico É um hardware limitado Você esperaria ver Esse tipo de coisa Em um console de 16 bits Que tem coisas inteligentes Como rotação de sprite Bootida no hardware Esse tipo de coisa Então eu tiro o chapéu Para esses programadores Que foram muito inteligentes A única falha Com os gráficos É que todos os personagens Mas não tem rostos inexpressíveis Falta olhos, nariz e boca É um pouco perturbador isso No mais É um excelente jogo Que vale a sua conferida Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir E compartilhar O conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente Que assiste os vídeos Mas não está inscrito no canal Galera Bora aí curtir E compartilhar o conteúdo do canal Valeu falou Até a próxima Fudeus Fui!